A partir de agora, você vai curtir aquele bate-papo com o Papai Joel e Andri Santos. Podcast do canal do Joel. Começa agora! E aí, galera, tudo bem? Mais um dia aqui com o Joel. Joel, tudo bem? Tudo bem, André. Pronto, 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 pronto. Vamos lá pra gente não perder esse link aí que eu quero responder. Ih, vamos lá então, gente. Joel, o querido América Futebol, do clube do Rio de Janeiro, né, completou 116 anos na semana passada e você trabalhou por lá, né? A primeira pergunta é, você aceitaria um desafio de voltar a trabalhar no América para um possível projeto de renascimento do clube? Você nem visto o carinho, Joel, que todo mundo tem pelo América também, né? Posso falar, aceitaria. Eu acho que o América é um time querido, é um time que eu gosto. E quero falar mais, quem ouviu aí da direção do América, estou precisando comprar três camisas do América. Três camisas, três camisas do América. Eu tenho amigos americanos, amigos íntimos americanos, que eu não estou conseguindo dar de presidente de direção do América. Meu pai é um deles, o América é um time querido. É, é isso aí. O América é um time querido, é um time que eu trabalhei em 91, aliás fizemos um bom trabalho lá, entendeu? É um time que eu guardo saudade. É um time que, na época de garoto, tinha o Bairro do Diabo. Eu ia ao Bairro do Diabo, que era um Bairro de Carnaval. É um Bairro de Carnaval. Era frequentadíssimo ali na Tijuca. Pô, era um Bairro bom pra caramba. E, pô, cara, eu tenho saudade do América. Me entristece o América que está nessa situação, cara. Você ia, Joel, nesse Bairro dos Diabos? Ia, 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 ia de pariô. Gente, então, só pra gente já falar aqui, né? Bairro dos Diabos, Joel, bloco das piranhas. Papai tá, era fera, hein? Pô, é um baile comum, normal, que todo mundo iria. Não tinha nada disso, não, cara. Você podia ir nas matinezes, essas coisas todas. Eu era garoto, pô. Eu era garoto. Ah, Joel, conta um pouquinho desse baile pra gente. Conta, deu curiosidade aqui na galera. Não me lembro, pô, mas eu ia. Eu morava ali perto, era sócio. Meu pai era sócio, não botou de sócio. Na Tijuca, né? Que o América tem a sede até. Perto do Tijuca, do Municipal. Do Municipal. No Tijuca, não. Tijuca fica pra Praça Espina. Do Municipal. Pô, aquilo ali era super frequentado. E a gente frequentava o América. O América tinha baita de uma sede, cara. Aí o América vendeu o espaço dele ali pra construir no andar aí um campo de futebol. Foi o campo de futebol que eu treinei. E nós fizemos uma campanha magnífica lá. Entendeu? Mas o América, pô, concentrava... Sabe onde a gente concentrava? Na Rio Petrópolis, quilômetro 18. Lá em cima tinha uma casa do América. Nós concentrávamos lá. E foi muito divertido. Foi uma época muito divertida. Depois eu conto mais no canal. Gente, e todo mundo tem o América como segundo time, né? Todo mundo tem um carinho muito especial pela América. Cadê você, América? Eu acompanhei o Campeonato da América em 1960. Eu acompanhei. Eu me lembro de alguns jogadores. Quarentinha, João Carlos, acho que era Pompeia no gol. Olha, rapaz, eu não te maço, cara. Eu não te maço. Eu tinha um primo que era América e eu morava ali em São Cristóvão, na Cancela. E nós íamos a pé da Cancela até o Maracanã para ver os Jogos do América. Eu acompanhei. Eu vi. Ninguém me contou, não. Eu vi. O Leônidas, eu acho, que eu não me lembro. Jorge. Enfim. Acho que Leônidas, o Fluminense na final de 2x1. Eu acho, não me tem porque, pô, foi em 1960. Não, claro. Eu tinha o quê? Eu sou de... Tinha o quê? Conta aí. Eu tinha... Eu sou de 50. 50 para ter... Não, não, não. Peraí, eu tenho sua ficha aqui. Você é de 48. Papai tinha 12 anos? É. Joel, na sua opinião, o que aconteceu com a América na década de 80? Brigava com os grandes do Rio e no cenário nacional. Mas agora tem dificuldades para permanecer na elite do estadual. Onde é que ele se perdeu? Se perdeu nas administrações mal feitas que teve. Como todo clube. Se perdeu nas mais administrações que teve. Vendendo patrimônio. Se mudando para locais que realmente não condiz. Não que eu seja a conta, mas é difícil chegar para ver um jogo da América. Antigamente, você via os jogos do América. Ou era no Andaraí. Eu joguei no Andaraí há muito tempo. Ou era no Maracanã. Ou era em outro campo. Como eu fui para o Botafogo, eu jogava o campo do Botafogo. Era em Niterói. A gente ia para lá treinar. O que aconteceu? O América vendeu o espaço dele no Andaraí para um shopping. E foi jogar, fizeram um campo para ele dentro, não sei da onde. Acho que é Nova Iguaçu. Porra. Não preciso falar mais nada, né? Não que eu tenha alguma coisa contra o Nova Iguaçu, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas como é que você ia chegar do Andaraí a Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu a Andaraí? É inviável, cara. Não, mas entendemos. A gente está falando aqui da logística e do futebol, gente. Não é nada... Entendeu? E isso vem para os clubes. Veja quanto patrimônio o Botafogo vendeu. Veja aí. Veja quanto patrimônio, quantas coisas foram feitas, ia ser feita, não sei o quê, Paranapão Duro. O Botafogo teve campo em tudo quanto era lugar, cara. E os campos hoje sumiram. Sumiram. Teve no subúrbio, não sei aonde. Eu nem cheguei lá. Mas eu fui treinar em Niterói, pô. Várias vezes. Aí tinha o campo de Niterói. Não podia jogar no campo de general severiano, porque fez a sede lá, ficou muito apertada, ficou mais uma sede social. Uma coisa incrível, diminuíram o campo do Botafogo, que não dava nem para ter jogos oficiais. Para você ter uma ideia. Tá certo. E, gente, está aí também a opinião do Joel. Já deixou um recadinho aqui, tá? Que ele está querendo as camisas aí. E, Joel, eu falei aqui que você é de 48 e tal. Você já falou um... É, mas lembrando que papai nasceu dia 25 de dezembro de 48. Joel, só para encerrar aqui, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você fazia sucesso nesses bailes aí que você comentou, esse tal baile do diabo? Só para encerrar, fala para a gente. Era um baile legal. Antigamente, olha só, os clubes tinham nomes de baile. Vou dizer. O América, baile do diabo. O Vasco, baile do Almirante. O Flamengo, acho que é o baile do Urubu, não me lembro. O Fluminense, era do Cartola. O Laria, era o baile do Índio. Eu ia esses bailes, eu morava em frente ao Laria e baile do Laria, pô. Quando eu fui morar na Rua São Francisco Xavier, eu ia o baile do América. Então, esses clubes tinham sede deles e era uma fonte de lucro valiosa. Quando os clubes patrocinavam, aí entraram os empresários, aí pronto. O baile do Flamengo era positivo, pô. Você fazia sucesso nesses bailes, igual você fazia no Bloco das Piranhas, papai? Não, nesse tempo a gente tinha vestido de pariô. O pariô era um troço colorido que nós colocavamos na cintura, com um cordão que era famosíssimo. Todo mundo se vestia daquilo. Ou se vestia de índio. Eu saía do Cacique de Ramos, pô. É, pô, saía do Cacique de Ramos. Eu fui ver o Bafo da Onça, pô. Era famoso. Sim, é verdade. Antes das escolas de samba, o Cacique de Ramos e o Bafo da Onça, pô, enchia a avenida. Aliás, o Cacique de Ramos, só até dos meus primos, eles que fundaram. O Bira Biraci e o Bira Ni. Ah, do grupo Fundo de Quintal? É, do grupo Fundo de Quintal. É verdade, gente. É primo do Joel, Bira. É verdade. É meu primo, meu primo, meu primo, pô. A gente ia lá, tá sempre chato. Aliás, eu tô até em falta com ele. Bira, você vai ouvir isso aí. Desculpa, mas eu vou esse ano. Deixa eu voltar. Ele me convida toda vez, pô. Eu tô sendo ingrato com ele. Prometo, mas não vou. Mas vou lá. Vou lá fazer um... Joel. Não, beijo neles. Não, com certeza. É que a produção já tá falando que o tempo aqui tá acabando. E eu ainda queria falar um pouquinho mais com você sobre essa questão de carnaval. Mas olha, deixa o pessoal comentar, tá bom? Pede pro pessoal aqui o like, deixar os comentários, se inscrever no canal. Não esqueça que eu sou carioca. Pessoal, depois nós vamos continuar nessa situação. Podia até citar o nome do Edu, do Escovado, de todo mundo. Eu falei, tem muito americano aí escondido. Então, vamos lá, porra. Vamos fazer uma patota aí. Vamos lá tirar o América nessa situação. A torcida do América não merece isso. Sangue. Ainda canta muito sangue. Ei, de torcer, torcer, torcer. Ei, de torcer até morrer, morrer, morrer. Porque a torcida americana é toda assim. Tá vendo? Tem até o hino, cara. Eu sou fogo. Vem. Vem com a gente. Vem. 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 Vem.